Os Públicos Bom dia, bem-vindos estudantes do terceiro ano a essa aula de matemática. Eu sou o professor Joelson, estarei com vocês nesses momentos de aula de matemática. Bem-vindos também professores, pais que acompanham essa aula. Para essa aula de matemática temos a presença da professora Genoveva. Bem-vinda professora. Obrigada pelo convite, professor Joelson. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje teremos aí uma aula de matemática que foi pensada e preparada de uma forma muito especial que vocês apreciem, aprendam ainda mais, tá bom? E participem conosco através do chat. Vamos ficar aí de olho na resposta de vocês, tá bom? Uma boa aula para todos nós. Estaremos também atentos às contribuições dos professores que mandam aí recados para os alunos, não é? Isso mesmo. Então nós vamos acompanhar as respostas dos alunos que estão em contato com os professores e também teremos um momento em que os professores poderão fazer aí as suas colocações. Nós repassaremos para os estudantes, não é, professora Genoveva? Exato. Olha, e os professores já estão ali falando um bom dia, o pessoal de Serra Negra, aqui de Carapicuíba, de diversos lugares aí do Guarujá. Eles estão falando um bom dia e sabe, Prô, deixa eu te falar que teve uma professora ali, eu não consegui ler o nome, mas ela começou agora a fazer aulas de violão, inspirada aí nas suas aulas. Ai, que maravilha. Olha que legal. Que legal, bom mesmo. O pessoal de Franca também apontando ali, Mauá, Embu... Embuguaçu, Santo André também, não é? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos sim. E tem, o professor Gledson já apontou ali que a gente vai falar sobre sequências ordenadas. Lembrou então que ontem foi a nossa parte A da aula, hoje vamos continuar com esse tema. Vamos conhecer a habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia essa aula então? Vamos para a tela. A habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia essa aula, é EF03MA10, identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Muito bom. É uma habilidade que se repete, não é? Então a gente vai trabalhar com as sequências ordenadas, que eu estou destacando aqui. Ontem nós fizemos um trabalho com adições e eu já vou destacar aqui uma palavra que vai dar pistas a respeito das sequências de hoje. O título da aula, que é Sequências Ordenadas, parte B. Muito bom. Então vamos conhecer aí as nossas sequências, não é? Ontem nós vimos aí alguns animais e hoje, professor, será que a aula também é a respeito desses animais ou de outros? É, progenor. Como será nossa aula de hoje? Nós vamos começar também pensando em animais. Vou colocar a tela aqui. Os animais podem apresentar algumas formas de locomoção. Olha aí, tem alguns animais que se repetem da aula de ontem. E tem outros que não apareceram ontem, mas estão presentes hoje, não é? Sim, sim. Outros animais temos aí. Nós temos aqui o canguru. Estava na aula de ontem, não é, professor? Sim, nós vimos que ele tem um salto bem longo, não é? Que ele salta aí distâncias, metros de distância. Exatamente. A gente trabalhou ontem, então, pensando aí nos saltos do canguru e nos passos do jabuti. Nós temos aqui de novidade na tela, temos de novidade na tela, então, o caranguejo. Temos aqui o caranguejo, que estará presente aí na nossa sequência de hoje. E temos também, que outro animal é esse? Um sapo. Ai, que nojo. Um sapo. Você tem nojo de sapo progenor? Muitas pessoas têm, por causa do aspecto viscoso e pegajoso da sua pele, não é? Verdade. Então, vamos, então, ter sequências e vamos falar do caranguejo e do sapo. Isso mesmo. Progenor, uma curiosidade sobre o caranguejo que a gente poderia comentar aqui com os estudantes do terceiro ano. Qual curiosidade poderíamos falar? Ah, sobre o caranguejo, acho que uma coisa que muita gente já sabe é que ele anda de lado, não é? Os caranguejos andam de lado, não é, Progenor? E vocês sabem por que os caranguejos andam de lado? Será que eles são capazes de andar para frente? Será? Sim, os caranguejos, eles são capazes de andar para frente. Mas, por causa das articulações, Progenor, como é que eles andam de lado? Eles andam de lado, não é? Porque as articulações são posicionadas e então eles têm muito mais agilidade para andar de lado do que para andar para frente. Eles podem andar para frente, mas são muito mais lentos. A gente também pode andar de lado, mas a nossa agilidade não é a mesma, não é? Exatamente. Andando para frente, a nossa agilidade é maior, nós temos o melhor campo de visão e as articulações já são preparadas para isso, não é? Nós podemos até andar de lado, mas fica um pouco estranho, não é? É um pouco mais difícil, não é, Progenor? Um pouquinho. Vamos então pensar aí no caranguejo. Vamos iniciar com os números, porque a aula nós já iniciamos. E a pensar também. Olha só, um caranguejo nós temos aí. Isso. E temos, acompanhe a sequência de números. Então, nós temos o primeiro número, teremos um outro número. Haverá uma sequência, atenção. Ontem, então, nós finalizamos o número 10, não é? Pois é, chegamos ao 10. E hoje começamos com ele. Vamos lá, próximo número. Temos aí na próxima tela, o número 9. Número 9. Será que os estudantes esperavam que depois do 10, a gente ia encontrar o número 11? Poderíamos, não é? Possivelmente. Mas nesse caso aqui, puxa, 10, a gente está de volta no 9. E o próximo número, Progenor? Como será? Será que vai aparecer aí um 8? Vamos confirmar? Ah, muito bom. O que a gente já pode perceber a respeito desses três números que a gente viu aí a sequência? Olha, a Ana Clara, ela já está falando que é uma sequência de subtração, de 1 em 1. Porque nós tínhamos 10, fomos para o 9 e na sequência chegamos no 8. Chegamos no 8. E então pensando no 8 e nessa maneira decrescente, não é? Da sequência aí numérica, quer dizer, aos números se subtrai 1, não é? Parece? Exatamente. Dos 10, subtraímos 1, temos 9. Do 9, subtraímos 1, temos 8. E então agora, a gente pode já antecipar o que a gente vai ter na próxima tela? Já podemos sim. Nós tínhamos aí o 9 menos 1. Opa, eu vou apagar. Nós tínhamos o 9 menos 1, Progenor? Isso. E chegamos então no 8. Podemos pensar que o 8 é o mesmo que 9 menos 1. Isso. Então, para a próxima tela, podemos arriscar aqui que teremos o 8 menos 1 também. Menos 1. Então, a gente sabe que na próxima tela a gente vai encontrar o 7. Exato. Vamos conferir se é isso mesmo? Então, próxima tela, o 7, conforme pensamos. Então, na próxima tela... Seria também o 7 menos 1. Encontraremos o número 6. Isso mesmo. Gabriel, a Vitória, a Júlia aí participando conosco, é isso mesmo. Número 6. Ordem decrescente. Podemos ver então, professor, que sempre que nós tiramos uma unidade de um número qualquer, nós temos sempre o número anterior, não é? Do 7 tiramos 1, ficamos com 6. E agora, se do 6 nós tirarmos mais 1, com quanto será que nós vamos ficar? Então, pensando e registrando, 6 menos 1... Ah, vamos ter o número 5, Progenô. Exato. Sempre o número anterior. Cada vez que eu tiro 1, uma unidade da minha quantidade, eu tenho a quantidade anterior. Isso, a Ana Clara apontou ali, 6 menos 1, 5. Exato. Então, a gente confere na próxima tela. Lembrando que essa sequência, dessa sequência, a gente está subtraindo de cada número apenas 1. Então, a gente tem o 5 menos 1. Vamos obter aí? Ficamos com 4. O 4. Muito bem. Parabéns, Júlia. Respondendo corretamente. O Kelvin também está aí participando conosco. 5 menos 1 é 4. Isso mesmo. E aí, na próxima tela, vamos encontrar o 4, confirmar. E o nosso caranguejo continua passeando, Progenô. De lado e sempre. Exato. 4 menos 1. Aí, nós teremos 3, não é? 4 menos 1, 3. Isso mesmo, Pro Alessandra, 3. Parabéns, Rosália. Você está acertando todos, hein? A Maria Eduarda também. Então, fala aí para nós. O próximo seria? O 3. Já coloquei na tela. E se nós tirarmos mais uma unidade do 3? Deixarmos aí o 3 menos 1. Chegaremos em qual número? Exato. A Maria Eduarda ali respondendo. Chegaremos no número 2. Isso. Estou enlistando aqui. Parabéns. 3 menos 1 igual a 2. Que é o nosso próximo número da sequência. E agora ficou fácil, não é? Pois é. Temos o 2 seguindo a mesma lógica. Estamos subtraindo 1 e obtendo, então, o número anterior. Não é isso? Isso. Então, 2 menos 1. Chegaremos aí no número 1. 1. Vamos confirmar na tela. Chegamos aí ao número 1 com o nosso caranguejo na tela. Muito bom. E pensando no número 1, eu posso subtrair 1 de 1 ainda? Posso. Eu ainda tenho uma unidade. Se eu tirar essa unidade, eu ficarei com quanto? Quem vai falar aí para nós qual é o próximo número, então, da sequência? 1 menos 1 é igual a 0. Isso mesmo. 0. Vamos colocar o 0 aqui. A professora Regina ali participando. É, parece que a nossa sequência com os caranguejos acabou. 0. Chegamos aí a 0 caranguejos progenor. Vamos conferir na próxima tela o nosso próximo animal? Vamos lá. O animal que vai nos ajudar aí a pensar em sequências. Vejam só. Chegamos até ele. Qual é a forma de se locomover de um sapo? Temos aí um sapo. Os sapos se locomovem de que maneira, então? Os animais podem andar, eles podem voar, eles podem nadar, ou eles podem também saltar, não é, Progenor? Exatamente, o Kelvin já colocou, que o sapo pula. Ou, como disse ali a Progiosane, saltando, não é? Pulando. Saltando, pulando. A Ana Clara também está respondendo ali que é saltando. Isso mesmo. Então vamos pensar aí nos saltos, nos pulos, no sapo. Vamos lá. Progenor, você lê para nós? Sim, Estela estava encantada com seus estudos sobre os sapos. Ela aprendeu que eles são anfíbios e que também usam saltos como forma de locomoção. Não são só patos de saltos, viu? São os saltos sinônimos de pulo. Isso mesmo. De pulos. Muito bom. Então vamos pensar aí nos saltos dos sapos. Vamos, atenção a reta que a gente tem aí na tela, que um sapo vai saltar aí. Que não seja em cima de mim, vou até me afastar um pouquinho aqui. Ele já vai saltar, já vai pular, Progenor. Vamos lá, atenção. Saltou. Atenção de onde que ele saltou e para onde ele foi. Bom, nós vimos ali que o ponto inicial não é o zero, não é? Ele não partiu do ponto zero, veja. Ele partiu do número 60. E depois do salto grande que ele deu ali, ele chegou num número menor. Chegou no 50. Pois é, ele partiu então do 60 e foi até o 50. Então ele pulou quantos números aí de uma vez só? De quantos centímetros poderíamos dizer que foi esse salto, se estivéssemos falando de centímetros? A Maria Eduarda já respondeu ali para nós. Ele pulou o 10, não é? Foi uma subtração de 10. Uma dezena a menos, isso mesmo. Ele pulou o 10. Vamos conferir o próximo pulo? Vamos lá. Vamos para o próximo pulo desse sapo. Veja, ele saltou a mesma distância, não foi? Uhum. Ele partiu de 50. E qual a distância ele percorreu? Percorreu aí mais 10, como eles já estão apontando. Então eu posso considerar que aqui eu tenho esse espaço que ele pulou dividido em 5, 10. Exato. O Gabriel já disse que ele está pulando de 10 em 10. 50 menos 10, ele pulou então? 40. Para 40. Vou registrar o 40 aqui. Vamos conferir o próximo pulo? Vamos lá. Isso. Ele partiu então do 40. Ele deu um salto. Então eu vou considerar que para esse salto, eu vou subtrair também o 10. Exato. 40 menos 10. O Pedro Henrique, ele disse que é sempre 10, professor. Isso mesmo, Pedro. Muito bem. 40 menos 10. É igual a 30. Vai me resultar em 30. Muito bem. Ficou fácil agora, não é? Porque são as dezenas cheias. Então é só ir subtraindo aí sempre uma dezena. Vamos para o próximo pulo? Agora chegou no 30 e está ficando cada vez mais perto. 30. Então, 30 menos 10, 30. Subtraio então 10. Isso. Obterei aqui? O número 20. Muito bem. O número 20. Então registro 20 vai ser o ponto de partida para o próximo pulo. Já está aqui 20 menos 10. Isso. Olha lá o pulo do sapo. Ele está chegando cada vez mais pertinho de mim. 20 menos 10. Ele está bem próximo a você, Progenô. 20 menos 10. Eu tenho aqui, então? 10. 10. A metade de 20, não é? Isso mesmo. Pedro Henrique, olha. São 20 menos 10, tá bom? Então eu tiro uma dezena de duas. Fico apenas com uma. Mais uma dezena, que é o equivalente a 10. E quando esse sapo dá mais um pulo, o que acontece? Então ele parte do 10 menos 10 e chega em que ponto? Em que número? Vocês se lembram daquela regrinha? Sempre que o número é subtraído por ele próprio, chegamos ao número zero. Como disse o Caio ali, olha. Que bom. Hoje temos muitas crianças aí, muitos estudantes participando conosco, viu? Muito bom tê-los aqui. O Caio, o Christian também respondendo ali. Vou registrar o zero, então. Vamos colocar o zero aqui na nossa reta. Isso. Então, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e zero. Vamos pensar, então, nessa sequência. Temos na próxima tela? Vamos lá. Sobre a formação da sequência de saltos desse sapo que vocês acompanharam aí. Observem. O que a gente pode afirmar a respeito dessa sequência? Estudante, pense em como essa sequência está organizada. O que a gente pode afirmar sobre essa sequência? Vamos, então, pensar nisso? Vamos sim. E organizar aí um registro? A Procrestina está colocando que é uma escala decrescente. A Ana Clara, ela falou ali que, a Maria Alice, aliás, ela disse que pulando de 10 em 10. Isso. A Ana Clara também participando disse que a ordem é decrescente. Então, eu vou colocar que a ordem é decrescente. Por que a ordem é mesmo decrescente? Porque ela partiu do número maior para um número menor, não é mesmo? Portanto, decrescente. Então, a ordem é decrescente. É de 10 em 10. Isso, Eduarda, certinho. Decrescente. Do maior para o menor, eles estão colocando. De 10 em 10. E o que mais eu posso afirmar? O Gabriel também colocou ali que é de 10 em 10. Isso significa o quê? Que se eu pular, se eu acrescentar 10, não é? Ao número já existente ali, eu saberei, poderei prever qual é o próximo número. Isso. Se eu subtrair, então, 10, eu vou ter o número seguinte, não é? Exato. Então, eu posso afirmar que ao subtrair 10, terei o número seguinte? Sim. Então, vamos registrar assim, Progenor? Pode ser. Justamente, como a Ana Clara disse, usando a subtração, isso mesmo. E a professora está elogiando sua letra, viu, professor Joelson? Obrigado. Ao subtrair 10, tenho... Tenho o número seguinte. A Procristina está ali reiterando também que os números estão arredondados, não é? Todos eles são dezenas cheias ali. Isso, bem observado. Muito bom. Tenho o número seguinte. Isso. Então, a nossa ordem é decrescente. Fui subtraindo aí de 10 em 10 a partir do início, até chegar ao zero. Vamos pensar em uma outra sequência? Vamos lá. Então, subtrair 10. Tem o número seguinte. Na nossa próxima sequência, teremos saltos ainda maiores. Vamos observar, Progenor? Vamos observar. Convide o nosso querido amigo sapo, nosso animal da aula, para... Olha só do ponto que ele pulou, gente. Do 120, nós temos ali 120. Uma centena e mais duas dezenas. Então, temos o 120. Ele pulou para... Vamos observar aqui na reta. Ele pulou 10, 20, 30. Estou afirmando para vocês, então, que ele pulou aí 30 centímetros de distância. Do 120 para... O... 90, não é? 90. Eu posso pensar aqui o 30. São 10, mais 10, mais 10. Não é, Progenor? Exatamente. Aí, eu posso pensar 120 menos 10. 110. 110 menos 10. 100. 100 menos 10. 90. Então, considerei cada 10 que está contido no 30, não é? Exatamente. Então, logo, 120 menos 30 é igual a 90. 90. Muito bom. A Vitória já está colocando ali, olha, de 30 em 30. Ela já... De 30 em 30. Ela já identificou aí o pulo do sapo. Então, 120 menos 30 igual a 90. Isso. Vamos conferir, então, o próximo pulo do sapo, que já saiu do ponto 90. Vamos lá. Se ele... Olha, o espaço é o mesmo, não é? O espaço é o mesmo. Então, posso pensar que aqui tem 10, 20 e 30 também. Exatamente. 90 menos 30. Sabe uma forma que fica muito simples de fazer? Como a Procristina tinha falado ali, que as dezenas são cheias, são números arredondados? Eu posso pensar no 9 menos o 3. Exatamente. 9 menos 3 é 6. Isso. Logo, 90 menos 30 é igual a 60. Olha como facilita, não é? Registrei aqui, então, para a gente conferir o próximo salto. Vamos lá. 60 menos 30, então, é metade, não é, Progenô? Exato. É assim como 6 menos 3, não é? 60 menos 30. Apenas 30. 30. Temos mais um salto antes de encerrar a reta e a sequência. Então, vamos para o último pulo do sapo. 30 menos ele mesmo. Menos 30 igual a? Zero. Muito bem. A Pro Adriana já colocou ali para nós, a Pro Sueli. E os estudantes estão aí participando ativamente. Muito bem, Caio. É o zero mesmo. Vamos pensar, então, nessa sequência? 120, 90, 60, 30 e zero. Da qual subtraímos. 120, 90. O que a gente pode afirmar sobre essa sequência que a gente acabou de pensar e que a gente pode observar agora novamente na tela? Olha só, professora Laura, a Nicole, a Eduarda, todo mundo aí participando, o Caio, as professoras aí identificando que são ordem decrescente. Ah, já estou registrando, ordem decrescente. Isso. E dessa vez não foi de 10 em 10. Qual foi a forma aí que aconteceu essa ordem? Eles já estão colocando ali para nós também que foi de 30 em 30, não é? A Eduarda até registrou. 120 menos 30, 90 menos 30, 60 menos 30 e 30 menos 30. É uma subtração, eles estão colocando. Isso. E por fim, Progeno, a gente pode afirmar que ao subtrair 30, a gente obteve o número seguinte, não foi isso? Isso, isso mesmo. Então, ao subtrair 30, temos o número seguinte, vou registrar isso também. A Clarinha está amando a aula, a professora colocou ali. A Jennifer também participando, 30 menos 30 é zero. Isso mesmo, Gabriel, a Júlia, a Vitória, parabéns a todos vocês que participaram hoje da aula. Nossa aula já está aí chegando ao fim, não é? Mas é sempre um prazer enorme tê-los todos conosco. E que bom que a aula correu super bem, que todo mundo entendeu, participou. Maravilha. Muito bom mesmo. Então, temos a ordem decrescente nessa sequência de 30 em 30. Ao subtrair 30, tem o número seguinte. Vou deixar a tela de avaliação porque já está no final da nossa aula. Passou tão depressa. Exato. Conte para nós o que achou. O formulário, não é? Para você justamente colocar suas considerações, fazer os seus elogios. Esse é o meio adequado, ok? A gente podia se despedir progenor saltando como sapos ou então se deslocando aí de lado como caranguejo. Então vamos de caranguejo. E assim que a gente vai dizer tchau para vocês. Vamos de caranguejo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.